JetWave TV JetWave Brasil 2008, Salvador Estamos aqui em Salvador, na Praia do Aeroclube, para a primeira etapa do JetWave Brasil Evento esse que é a abertura do Campeonato Brasileiro de Free Ride 2008 O evento está contando com 18 atletas, divididos nas categorias amadores e profissionais Eles vão se classificar em baterias conjuntas, onde todos os atletas competem contra todos E depois na fase, as quartas e finais, o regulamento muda o evento para baterias homem a homem Então hoje no sábado teremos as baterias classificatórias e no domingo as baterias finais Esse Campeonato Brasileiro de 2008 será vivido em três etapas A abertura aqui em Salvador, teremos prova em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul Nós temos também em setembro programado o JetWave World Championship Que é a quarta etapa do Campeonato Mundial, do Circuito Mundial Que vai acontecer também em Santa Catarina, na Praia de Itajaí, 5, 6, 7 de setembro JetWave esse ano faz 10 anos de evento A organização está preparando uma grande festa para essa data O evento JetWave é um misto do motocross, o freestyle com o surf Onde os pilotos têm que desenvolver manobras de freestyle, quando eles vão para o outside, ou seja, para o fundo do mar Aproveitando a onda para fazer manobras aéreas E na volta do fundo para a praia, eles desenvolvem manobras de surf surfando as ondas O critério de julgamento é dividido em 50% manobras aéreas ou truques e 50% manobras de surf E na volta do fundo, logo está no final Intervenção, Raimundo, certo? É um misto do modo É o íntag bado aéreas ou truques, hallou-lo, automático, jogando-n contrario É o íntag bado aérea, é o íntag bado aéreas ou truques Estou aqui com o Miguel Jacobi, conhecido como Zacobão, aqui na terra, Salvador, organizador do Jetways Brasil Salvador. Pôde muito esforço, conseguiu trazer pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Freeride aqui para Salvador. Como é que foi esse trabalho, ter recepcionar o pessoal aqui? Olha, é um trabalho que começou ano passado, eu e o Tchelo, tentando articular isso aí. Há nove anos que o meu sonho é trazer uma etapa do Brasileiro para cá e graças a Deus esse sonho é realizado. Deu um trabalho, mas todos vieram de lá para cá prestigiar o evento, os pilotos. E graças aos patrocinadores, né, rei de Calilândia, faz atleta e governo do estado da Bahia, com o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, do Corpo de Bombeiros, Capitania dos Portos, Polícia Militar, Salva Mar, Centro de Medicina Humana, Max Forte, todos apoiando aqui. Graças a Deus está sendo realizado esse sonho e com certeza o próximo ano a Bahia vai estar nesse calendário. Jetways Brasil, Salvador, Campeonato Brasileiro de Freeride, Bruno Zacobi recepcionando os melhores pilotos do Brasil. Conta para nós as expectativas, Bruno. Então, as expectativas são as melhores, né, o mar está meio mexido, só que é esperado, já está com ressaca, é esperado que no sábado e domingo diminua os ventos e que as ondas fiquem mais, o mar fique mais liso, as ondas vêm melhores. E o evento está, parabéns, apesar das dificuldades, a gente está organizando, tentando começar um brasileiro bem, para que as próximas etapas vá melhorando aos poucos. Como é que foram os treinos hoje, como é que está o equipamento? Sexta-feira, sexta-feira à tarde? Isso, essa semana vem, o jet chegou de última hora, a gente está preparando, ainda está, vim treinando-se todos os dias essa semana e deu um probleminha, mas a gente vai ver se resolve hoje, que tem peças reserva ou então, de qualquer forma, a gente bota o jet de freestyle para ver o que é que dá. É isso aí, Salvador, Jet Race Brasil, Bruno Zacobi. Cubinho, recebendo os pilotos do Brasil pela primeira vez aqui em Salvador, no Campeonato TV Riot, como é que está recebendo todo esse pessoal aqui na sua terra? Ah, para mim é uma satisfação grande, eu que já corro há 12 anos, já tenho dois títulos mundiales nessa categoria, e está sendo um prazer, desconhecer um pouco da terra e ter o prazer também de andar na modalidade que eu já ando, na minha terra, satisfação enorme. O pessoal chegou alguns dias, estava conhecendo a cidade, você fez um entrosamento, o pessoal apresentou Salvador para a galera. É, a gente está um pouco sem tempo, né, que está competindo, tem algumas coisas para fazer de jet e tal, mas dentro do possível a gente sai, Salvador por si só, já faz por a gente, né, uma terra dessa maravilhosa, abençoada, acho que eles não estão com muita dificuldade para se divertir não. Porque Salvador é uma festa, como o Freerider é uma festa maior ainda? Com certeza, vamos ver aí, esperar, né, torcer para que dê tudo certo, que não tenha nenhum acidente, que o público goste, que o país é o local, que é uma modalidade boa e está crescendo muito, com muitos pilotos brasileiros fortes aí, representando bem o país. É isso aí, Cristiano Macarão, Salvador, Free Wild Brasil. Do Rio de Janeiro para Salvador, estamos com o Léo aqui, como é que foi as primeiras aceleradas aqui nas ondas baianas? Ah, foram boas, as ondas são um pouco menores, o mar é mexido, mas gostei muito de ter vindo aqui, muito legal, muito bacana a colocação de onda, né, dá para a gente fazer uma brincadeira boa e vai ser um campeonato bacana. Você gosta faz uns três dias, como é que está, já conhecia Salvador, passeou um pouquinho, como é que foi? Não, não, eu fui intimado a levar minha esposa no Pelourinho, conheci o Pelourinho, já comprei até aqui, ó, um cordão e algumas coisas mais. É isso aí, Jet Waves, Salvador, do Rio para Bahia. Estamos aqui com o Thiago, uma das revelações do Free Wild Brasileiro ano passado, estamos aqui nos treinos, o Campeonato Brasileiro de Free Wild em Salvador, como é que foram os treinos hoje, como é que estão as expectativas? Ah, o treino foi legal, eu tive um problema no meu equipamento novo, com o Kawasaki SXE do Hamilton, que ficou pronto essa semana, ainda não temo tempo de testar no Rio Grande do Sul, mandei vir o Jet para cá, cheguei aqui, dei uma volta, acho que dei um 5, tornou, dei um backflip e a gente acha que trancou o motor. Mas agora a gente andou no outro Yamaha que eu tenho, que trouxe de reserva, né, e vamos andar, o treino foi bom, a expectativa é ótima, melhor do impossível, vamos ver o que vai dar e tem mais os pilotos do Sul também que vão vir junto com a gente. É isso aí, Thiago Guém, tem esse Free Wild Brasil, Salvador. Jet Waves Brasil, Salvador. André Martins. Olá, tudo bem? E as expectativas aí? Olha, o mar picado, hoje o primeiro dia, treinamento, tudo ok, tudo em cima, equipamento, tudo perfeito. É esperar amanhã a competição e ver o que vai dar. É isso aí. E aí, Leandro, primeira vez em Salvador, como é que tá nas ondas aí, como é que tá os treinos? Bem, as ondas aqui são muito difíceis de andar, bem diferente lá de Santa Catarina, no nosso estado, onde a gente é acostumado a treinar. Realmente, entrei na água agora, estreia muito, é muito diferente a onda, mas vamos tentar fazer o melhor, se é ruim pra um, também é ruim pra todos. Os piolotos baiano, Bruno Jacó e Cristiano Magarão levam uma ligeira vantagem, porque eles são acostumados a andar nessa condição, mas vamos dar o melhor pra amanhã. E a cidade aí? Chegou uns três dias, já conhecia Salvador, como é que é? Não, não conhecia, a cidade é muito bonita, povo muito acolhedor, foi muito bom vir pra cá, dar uma passeada, dar uma desestressada também dos treinos, que tava maçante no final. É isso aí, Freeride, Salvador, vamos aqui com o Leandro, acelerar. Acelerar e decolar amanhã. De Floripa, Salvador, temos aqui dois pilotos, vamos correndo amador, Thales é o mais jovem piloto de Freeride brasileiro, como é que tá essa primeira competição? Então, a gente tá com a expectativa de conseguir um bom resultado já na categoria amador, e vamos ver o que podemos fazer aí pra sair bem. É a primeira competição sua? Primeira, primeiro ano. Tá treinando lá nas ondas, lá na Santa Catarina? Treinando de leve por enquanto, né? Coisa mais baixa. E aí, grande idiota, como é que tá o treinamento lá em Floripa, e a experiência aqui nessas, aceleradas nas ondas aqui? Aqui o mar é um pouco diferente, ele tá bem mexido, e acaba prejudicando um pouco o nosso desempenho, porque nós somos pilotos amadores, e vamos pro tudo ou nada. Vamos chegar, vamos fazer manobra, se der errado, vai dar errado, mas a probabilidade de dar certo é maior, porque a gente veio treinando lá, não tá 100%, mas na hora a adrenalina sobe, e daí a gente vai fazer acontecer. É isso aí, de Floripa, Salvador. Então vão ser três juízes com as três notas dos três juízes validadas, tá ok? Então, Fernando Bach, Catinho Monadélio e Guilherme. Com os saltos, o melhor que ele fez, se ele fez dez, excelente, ele pode ter feito cinco também. E o Sani foi a mesma coisa, então nós vamos julgar o que melhor pode ser feito nessa condição. Vamos lá. É o que você consegue? Um abraço! O que você pode fazer? Um abraço! E aí O que você pode fazer? Um abraço! E aí E aí Aplausos O Jaleco Amarelo Vem surfando a onda O primeiro son Primeira presença Rolando o JetWiz em Salvador Primeira estapa do Campeonato Brasileiro do JetWiz Vem o azul surfando Dois minutos Dois minutos nessa bateria agora Um Quatro Três Dois Um Tá valendo Se junta a bateria Se junta a bateria Joyce Minella Fábio Teixeira A Joyce Lidia Reco Verde O Fábio Teixeira do Carraúcho E no centro da Raia Colete Azul E a previsão pra domingo ele tá maior aí no mar Vamos ver Mandei um e-mail pra Detu noite a noite Vamos ver se ele vai... se ele recebeu Ele recebe assim Ele gosta do esporte meu brother Grande Tchelo É isso aí Nós estamos na categoria amadora Olha a Joyce ali Tirou o Tuno Que aí veio de lado Mas completou a manobra Não muito bem completada E o Fábio tá 180 De um inverso ali no centro da Raia Olha o Flávio 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 Seis Dois Um Tá valendo Seis minutos Serito Cruz E Thales Vest Tá ali um pequeno inverte ali no Thales O CPG tá bem discreto Outro inverte sem a mão No Ré do Thales Tá aí piloto na água Nós temos aí Alexandre Bruneder aí Grande revelação aí Do Jet Ski Nacional dos últimos anos aí Com o Flávio Boizinho Filho do Boizão mais claro E o bola O ex-bola aliás Wilson Monarowski Wilson que deu aí uma afinada aí Que o cara tá bacana Tá voando alto aí A nossa piloto se cumprimenta Espírito esportivo muito legal Isso é muito importante aqui no free ride 5 4 3 2 1 Tempo aberto 100 minutos Jaleiro 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 Alexandre Bruneder Jaleiro Jaleiro Azul Wilson Monarowski Tá valendo Isso aí Jaleiro Tem uma dobréza meu irmão A bola deu uma batida ali bonita ali na onda Bem surpando Aproveitou ela toda Jaleiro Bruneder Saiu com o back clip Jaleiro Bruneder Dois homens Todos estão contando pontos Para o overall Bonita batida ali Um slash bonito ali do Do Alexandre E o Bologna Não turnou aqui lateral A onda também Ó Tá quente a coisa Turnou Turnou de novo aqui Do Do Bruneder E eu não canso com certeza meu Jaleiro de parabenizar Jacob e Adventuri Essa figura maravilhosa Um sonho de nove anos É E hoje tá aqui ó Realização Aconteceu É Felipe Do Bruneder Aqui no inside Boa alta Aterrissou bonito Levantou a mão E comemorou Pode aplaudir pessoal Bom dia da hora Alexandre Um Slash 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 Agora É O tempo tá esquentando A batata Tá começando a assar aqui Salvador Mais um Mais um Mais um Mais um Juntos Juntos A água aí Comendo a apresentação dos dois pilotos Pode levantar a mão pra cima Pode aplaudir galera É 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 Que morning Jaleco amarelo Bruno Jacop Piloto da casa Prata da casa Piloto da terra Kilota da terra O jaleco azul O giantinho Jhavo 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 Junto Jhavo Trouxe O E o Bruno também, o que foi que pulou, tem o lateral ali, o lateral a onda, vem tupando o Tiaguinho, o Tiaguinho tá com a corda do menino, hein. Ó, deu um flare aqui de novo, o Tiaguinho, com a mão, e o Bruno partiu com o flare ali também, o Bruno. Ó, tá bom a vida ali, partidão do Tiaguinho, e o Bruno vem tupando mais do inside. Então, de parabéns, pode aplaudir, pessoal.